O medo de mim, Lúcio? Ou prefere que eu te chame de Samael? Bárbara e Arthur dão as notícias no telejornal. Zoe chora sem a presença dos pais, César a apoia. Jonas diz que devem se preparar. Nicanor se encontra com Lúcio e chama ele de Samael. Ele ameaça Lúcio. Adriano e Débora sentem orgulho de Ricardo. Jonas diz que o surgimento do anticristo está perto. Stefano discursa para o povo. Ariela se reúne com Alain. Uri percebe que o planeta provocou uma iluminação em volta de si durante o desaparecimento. Benjamin oferece ajuda.